Oi, tudo bem? Tudo jóia? Você trabalha com o que? Eu sou professora. Professora? Posso trabalhar com você? Claro. Você me conhece? Conheço. Então vamos. Gente, eu fui ao meu colégio no terceiro ano. O que a gente faz primeiro? Chegou, vai direto para a sala. A gente vai me ajudar para a turma? Direto para a turma. Boa tarde. Boa tarde. E vocês terão um novo professor. Oiêêê. Oiêê. Oiêê. Tudo mais quero que a professora de vocês na rua e decidem dar aula no mundo. Você me conhece? Sim. De onde? Mentira. Mentira. Vamos para a chamada. Valentina, presente. João. João, é bom a gente também treinar nosso próprio nome. E aí, eu não abençoar para levantar a palma. E aí? Que lindo esse negócio seu. Você gostou de lanche. É um pouquinho. Que delícia, é cookie.